Olá pessoal, o Brasil provavelmente irá receber um parque de diversão super gótico vindo da América dos Estados Unidos e veja aí algumas imagens deste parque de diversão super assustador e comente se você terá coragem de participar nele. Subscreva e acompanhe aqui as últimas notícias do canal e deixe aí o seu comentário que ajuda bastante o canal a crescer. Olha só este parque de diversão, espero que você venha e não faça xixi nas calças porque este parque de diversão é super assustador, olhe os brinquedos e olhe o cenário, veja aqui só as pessoas antes de entrarem, já disse, isto é o banheiro, olha só o banheiro como é que é desenhado e este é o parque de diversão, subscreva.